A história da Câmara dos Deputados começa a ser escrita na província do Rio de Janeiro em 17 de abril de 1823, quando da abertura da primeira sessão preparatória da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Olá, eu sou Claudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Bitsnet Concursos. O objetivo deste vídeo é ser referência para todos os concursos públicos da Câmara dos Deputados no Distrito Federal, com novidades sempre atualizadas nos links, logo abaixo aí da descrição do vídeo. É importante que você saiba que o papel da Câmara dos Deputados é fundamental na democracia brasileira. É imprescindível perante a sociedade do país isto que desempenha três funções primordiais para a consolidação da democracia. Representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Na estrutura da Câmara Federal dos Deputados, existem vários, mais de uma dezena de cargos, tanto de nível superior como de nível médio. De nível superior são os chamados analistas e de nível técnico, de nível médio, os técnicos, incluindo agentes e operadores. Saiba mais a respeito desse importante órgão brasileiro, da democracia brasileira, no portal oficial, também aí na descrição do vídeo. Onde, aliás, tem vários outros links com indicação de materiais recomendados para seus estudos, inclusive materiais gratuitos. Concurseira, concurseiro, bons estudos com aprovação e até!